Como procurar os 5 mil produtos mais vendidos numa categoria em menos de 2 minutos? É isso que nós vamos aprender juntos agora e eu tenho aqui um reloginho que vai me ajudar a gente a caminhar para poder fazer isso, tá certo? Então vamos lá então, contagem regressiva. 4, 3, 2, 1, valendo. Primeira coisa que você precisa fazer, você só chega aqui no Kipa, você vai abrir o Kipa, vai chegar aqui em Data e você chega em Best Seller List. Depois você vai escolher uma categoria que você quer, aqui eu estou no Reino Unido, eu escolhi Toys e Games. Logo depois você vai fazer a busca, aqui estão os 5 mil produtos mais vendidos na Amazon de UK neste momento. Eu chego aqui, clico aqui em Exportar e em Exportar. Vai aparecer aqui embaixo então o arquivo no formato de Excel. Logo depois disso eu venho aqui, corro aqui no Tactical, venho no Tactical, eu vou chegar aqui, vou clicar aqui nesse botão para importar, vou fazer aqui o upload desse arquivo. Clico aqui, vai aparecer essa opção, eu já vou subir e depois eu clico aqui em Upload. Depois de algum tempo ele processa e já está pronto para poder fazer a busca. Ele vai demorar mais um pouco para poder preparar tudinho, você já está apto, você tem aqui as configurações aqui para você poder, de acordo com os seus filtros. E aqui eu sugiro você colocar aqui uma busca, brinquedos, brinquedos, ok, brinquedos, ok, brinquedos, opa, ok, brinquedos, 5 mil mais, pronto. Para você poder ficar mais fácil depois, você chega aqui, clica e pronto, já está, acabou. Já está, você já está fazendo a busca dos 5 mil produtos mais vendidos na categoria Toys dentro da Amazon e o Reverse Search do Tactical está procurando em outros sites para que você possa ter uma margem, um profit bem legal. Esse vídeo eu te mostro como é fácil para você poder procurar produtos em menos de 2 minutos. Um grande abraço, eu sou o Márcio da Amazon e se prepare porque tem muito conteúdo bom chegando aí ainda mais para vocês. Até logo pessoal.